Música 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 Que país é esse? Que país é esse? Música Música Eu tava todos, Eu tava agora ganhando, Eu tava sempre sobre o pé, Eu tava no rosto, 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 A voz que eu já canto, faz o cegas de fogo, cantando os papéis, o corpo me expirei, ao descanso, o batalha da som. Que Paris é esse? 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 Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse?